Contribuinte de Lunardelli. Fique ligado! Os carnês de IPTU estão disponíveis no site da Prefeitura. Então acesse lunardelli.pr.gov.br e siga os passos a seguir. Acesse o link Certidão Online. Depois clique no link Débitos, Emissão da Segunda Via de Carnê. Após esse passo, escolha o tipo de documento a ser digitado, CPF para Pessoa Física ou CNPJ para Jurídica. Depois digite o número e clique em Consultar. Você também pode acessar clicando em Filtrar por Cadastro e digitar seu número de cadastro do IPTU. Após acessar, você escolhe o imóvel e a forma de pagamento, em cota única ou parcelado. Pronto! Assim será gerado o seu boleto para pagamento do seu IPTU. Você pode imprimi-lo ou baixá-lo. Agora, se você não tem acesso à internet, procure o setor de tributação da Prefeitura. Prefeitura de Lunardelli. Trabalhando por você! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri